E hoje a Companitura, empresa vencedora da licitação do transporte coletivo em Prudente, começou a operar oficialmente na cidade. Mas já no primeiro dia, reclamações aos montes de usuários insatisfeitos com os serviços e das melhorias que estavam planejadas, está valendo por enquanto apenas o preço da tarifa, que caiu de R$ 3,60 para R$ 3,50. Entre os usuários, a expectativa era de mudança. Mas no primeiro dia de operação oficial da Companitura, a realidade foi bem diferente. Imagina, é o mesmo ônibus, só pintaram, só passou uma tinta e pronto. Para mim não mudou nada, continua a mesma coisa. Muita gente reclamou que não foram criadas novas linhas e que os atrasos continuam. Meu ônibus passa 15 para as 9, até agora não passou, então não mudou nada. Está atrasado. Está atrasado. Segundo a Companitura, são cerca de 20 ônibus desses amarelos que entraram em circulação e ainda dividem espaço com os antigos, da TCPP e da Prudem Express. Quem depende diariamente do transporte, afirmou que está a maior confusão. Muita confusão. O povo brigando e os motoristas e cobrador falaram assim que não é culpa deles, que é culpa da dona lá. Mas é certo, ficar deixando os idosos não entrar para trás, sempre entraram por trás. Na proposta de melhorias, a empresa teria que contar com novos veículos, sistema de monitoramento por câmeras, biometria facial e GPS, além do Wi-Fi. Tudo deveria funcionar a partir do início oficial das operações. Você consegue usar o Wi-Fi? Até agora não. Se não for o meu 3G, eu não uso. Quer dizer, não tem Wi-Fi no mundo? Não tem. Outra questão que virou impasse foi o do preço da tarifa. A empresa havia anunciado que cobraria um valor mais alto para quem comprasse o bilhete em dinheiro dentro dos ônibus. Mas essa diferenciação foi barrada pelo executivo. A explicação é de que mesmo previsto no edital de licitação, qualquer alteração só pode ser aprovada e praticada por meio de decreto. A empresa queria R$ 3,75 de quem não tem o cartão eletrônico, mas teve que recuar. A Companitur venceu a licitação pelo menor valor da tarifa, de R$ 3,50. Pôs fim à novela das prorrogações que começaram em 2013. Prudem Express e TCPP operaram por mais de 20 anos em Prudente. Mas depois de tantas promessas que não foram cumpridas, e esse processo de transição conturbado para quem depende do ônibus, é difícil acreditar em melhorias. Por enquanto, ainda nada. A população prudentina já está saturada dessa saga, dessa história. É uma história que não tem uma definição correta, não tem uma definição que possa honrar o cidadão prudentino. A Companitur informou que a idade média da frota é de seis anos, o que é permitido pelo edital. E que os novos ônibus para compor a frota de 103 veículos não foram entregues porque as fábricas estão em férias coletivas e após isso os pré-requisitos exigidos no edital serão cumpridos.